Papai deu pra chegar em casa meia noite Dizendo que o redor tem como a condução Essa não, essa não, mas dei Domingo de manhã o velho vai pescar Mas não leva o anzol Se está de bordo terno o nome diz que vai Para o futebol Papai deu pra chegar em casa meia noite Papai não toma jeito Dizendo que o redor tem como a condução Essa não, essa eu não aceito Papai deu pra chegar em casa meia noite Papai não toma jeito Dizendo que o redor tem como a condução Essa não, essa eu não aceito Domingo de manhã o velho vai pescar Mas não leva o anzol Se está de bordo terno o nome diz que vai Para o futebol Se está de bordo terno o nome diz que vai Domingo de manhã o velho vai pescar Mas não leva o anzol Se está de bordo terno o nome diz que vai Para o futebol Papai deu pra chegar em casa meia noite Papai não toma jeito Domingo de manhã o velho vai pescar em casa meia noite Domingo de manhã o velho vai pescar em casa meia noite Deus te abençoe Deus te abençoe Tchau.